Bom dia! Qual o tamanho da sua força hoje, hein? Força significa aquilo que me leva a enfrentar obstáculos maiores que eu. Significa também aquilo que me leva a conquistar coisas maiores que eu. Aquilo que me leva a não desanimar nas horas de angústia, porque a força dentro de mim me traz em todo o tempo alegria. Deus é a nossa força e fortaleza o tempo inteiro. Qual o tamanho da sua força hoje? Qual o tamanho da sua confiança em Deus? Deus, o Senhor, tem sido o teu refúgio em todo momento? Se Ele é, acredite, tudo o que você precisa vai dar certo. Tudo o que você precisa será conquistado no momento que você estiver esperando em Deus e descansar nele. A força nos leva a conquistar coisas grandes e impossíveis. A força nos leva a enxergar coisas sobrenaturais que o nosso eu, que é tão fraco, não consegue presenciar. Que Deus possa ser, a partir desta manhã, o teu refúgio secreto. A tua força em todos os momentos e aquele que rege a tua vida, para que você continue de pé em todas as horas. Hoje é terça-feira, 19 de novembro de 2019. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a Palavra do Dia. Já foi falado na Palavra do Dia e eu vou falar mais uma vez. Você que adquiriu o seu pacote para Israel, entre em contato com a nossa assessoria o mais rápido possível. Nós precisamos falar com você no 084-981-0114-08. E para você que terminou a campanha da felicidade e não sabe o que fazer com o ato profético que foi feito durante a campanha, entre no nosso canal do YouTube. Tudo o que você precisa saber para encerrar sua campanha está lá. Continuando a Palavra do Dia em Provérbios hoje, capítulo 23, que diz assim. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que se põe diante de ti. E põe uma faca à tua garganta, se és glutão. Não cobisses os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriquecer. Dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos. Nem cobisses os seus manjares gostosos. Porque como imaginou na sua alma, assim é, ele te dará. Come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarás o bocado que comeste e pedirias as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos nem entres nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte. Ele preteará a sua causa contra ti. Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos à palavra de conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque, fustigando-a com vara, nem por isso ela vai morrer. Tu a fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio coração. Olha, provérbios têm ensinamentos para todos nós. Ensinamentos que nós devemos guardar todos os dias. Hoje nós vamos falar de glutonaria. Quem sabe o que significa esta palavra? Glutonaria. Muitas pessoas são glutonas e elas não se dão conta disso. A glutonaria leva pessoas a comerem demais. Pessoas a quererem coisas demais. A glutonaria não se trata somente de alimento. A glutonaria se trata de tudo aquilo que eu quero fazer em excesso. Isso não agrada a Deus. Ele é ignorado por muitos de nós. A glutonaria, tal como a idolatria, é pecado. E aqui a gente vê que muitas pessoas praticam a glutonaria e não se dão conta. O alimento é bênção, que foi concedida por Deus. E a necessidade do ser vivo. Porém, até onde é bênção e a partir de onde passa a ser glutonaria? Nós não devemos julgar ninguém pelo volume de alimento que cada um come. Visto que o organismo de cada pessoa tem uma necessidade diferente. Ok, tudo bem. Assim, naturalmente, a pessoa que tem atividade física intensa, se ela malha o dia todo, ou caminha, ou corre, é claro que ela vai sentir mais fome. Mas tudo deve ser feito na medida certa. Tudo demais é pecado. Tudo demais faz mal. As pessoas que estão um pouco acima do peso, elas são sempre suspeitas. Mas a gente não pode errar julgando alguém que está acima do peso, dizendo que ela come demais, porque tem pessoas que têm problema de saúde. E a mesma coisa de eu julgar alguém pela aparência, eu não posso julgar ninguém pela aparência. Querido, posso te falar uma coisa? Nós precisamos ter domínio próprio. Assim como falar demais é pecado, comer demais também é. O escritor vai dizer assim, quando você for comer com o governador, atenta bem para o que está diante de ti. Gente, se tem um tipo de pessoas que comem demais, desculpe a expressão, é crente. Faça uma festa, não sobra nada. E ainda tem uns que brincam e dizem assim, crente não bebe, não fuma, come. Mas até que ponto a gente pode comer? Quando eu falo crente, você entende o que eu estou dizendo? Estou falando de cristãos. A gente come muito. A gente não pode ver nada que a gente quer comer e come o nosso prato e quer comer o do irmão. Isso é pecado. As pessoas que fazem um trabalho balanceado de alimentação, como os nutricionistas, vão dizer que o corpo humano precisa ser alimentado a cada três horas. Uma fruta, um copo de suco, algo que venha suprir a tua necessidade de fome, mas que seja controlado. Se você come um pouquinho a cada três horas, teu organismo vai se habituar. E você, quando sentar à mesa de alguém, não vai fazer vergonha. Você já ouviu o chamado prato descontrolado. A pessoa não pode ver comida, ela bota no prato muito mais do que consegue comer. Ela come um terço da comida e joga o resto do lixo. Isso é ambição, glutonaria. O escritor diz assim, se você é glutão, passa uma faca na tua garganta. Isso é a maneira de dizer. Regula o que tu vai comer, te controla. A gente não pode passar vergonha, nem fazer vergonha. Claro que é bom a gente ir na cara de alguém, em uma festa e comer bem. Mas comer bem não é comer muito. Comer bem é comer o necessário para que o meu organismo fique satisfeito. A Bíblia ainda vai dizer que quem come e bebe demais deve vomitar. Você comeu em excesso, seu organismo não vai ficar bom, querido. E a sua reputação perante as pessoas também não vai ficar boa. Então, a partir de hoje, você está aprendendo aqui na palavra do dia que comer demais também é pecado. Jogar comida no lixo também é pecado. Posso te ensinar uma coisa? Quando você for comer na casa de alguém, ou onde for que seja, mesmo que seja um restaurante self-service, coloca uma colherzinha de cada coisa. Não é feio você repetir. Feio é você jogar comida no lixo. Vamos para um outro tema agora? Aplica a disciplina ao teu coração e aos teus ouvidos, a palavra do conhecimento. Coração não gosta de disciplina, principalmente quando o coração é rabugento. Você sabe quem não gosta de disciplina? Quem não gosta de cumprir regras? Pessoas desordenadas. Para entrar no céu tem regras. Na sua casa tem regras. No seu trabalho tem regras. Quem não cumpre regras acaba perdendo tudo. Nós devemos seguir as regras. É a lei da vida. Para tudo que se faz hoje nós temos regras. Se não obedecer nós somos penalizados. E por que você é tão rebelde? A Bíblia vai dizer que o pai e a mãe devem disciplinar a criança com o vara. E nem por isso ela vai morrer. Tipo assim, a criança deve ser educada. Em outra passagem nós vamos ler o seguinte. Educa a criança no caminho que deve andar. E quando ela for velha, não se desviará dele. Como anda seu filho? Como está seu filho? Uma mãe um dia me pediu ajuda para dar conselho a sua filha de oito anos de idade que batia na sua cara. Depois dela me contar toda a história, eu olhei para ela e perguntei. Querida, você tem ensinado a sua filha o que é certo e errado? Sim, bispo. Eu tenho feito isso todo dia, mas ela não me escuta. A criança até 12 anos de idade, ela pode ser educada pelo pai e pela mãe. Se tem falha no teu filho, o problema não está nele, está em você. Você tem que dar disciplina. Você tem que ensinar, não é a escola, nem a igreja, porque a educação começa em casa. O exemplo começa em casa. Então você precisa ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar e quando ele for velho ele não vai esquecer. E você pode evitar muito bem que ele vá para o inferno. Com oito anos de idade eu conheci a palavra. Com 24 anos eu voltei à presença do Senhor lembrando do que eu tinha aprendido quando era pequena. Precisamos fazer isso. O nosso coração precisa ter sabedoria. Porque se o nosso coração tiver sabedoria, nossa vida será de abundância e alegria na presença de Deus. Como o nosso tempo é curto, eu espero que hoje você tenha aproveitado o bem desta palavra e que Deus tenha falado com você. A continuação do estudo de provérbios estará aqui. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Estenda a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você. E te dê a paz. Um abraço e não esqueça. Se inscreva no nosso canal do Youtube. Cheio de novidades para você.